E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Nesse vídeo, você vai assistir um trecho da Super Live Moto, que aconteceu em comemoração ao Dia do Motociclista. Essa foi uma live de 24 horas, onde eu recebi diversos convidados para falarmos sobre motociclismo. E o Dia do Motociclista é comemorado aqui no Brasil no dia 27 de julho. Se você perdeu a transmissão ao vivo ou quiser rever, eu vou publicar nos próximos dias todas as lives que aconteceram nesse evento. Então, não deixa de compartilhar para os seus amigos e, claro, dá aquele like para fortalecer o canal. E se não for inscrito, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu publicar um novo vídeo. Aproveite o papo depois do recado do nosso apoiador do evento. Móbil Supermoto foi a primeira marca a lançar um lubrificante para motos no Brasil. E agora, lança um produto exclusivo para scooters. Em uma época em que todos buscam otimizar o tempo e que mobilidade é questão prioritária, esse tipo de moto tem sido visto como uma grande solução para o dia a dia. Por isso, scooter é uma das categorias de moto que mais crescem no Brasil. Em 2019, a categoria teve seu recorde histórico de vendas, com crescimento de 44% versus 2018. E por que scooters precisam de um lubrificante exclusivo? Bom, para sua melhor performance, elas podem utilizar um óleo lubrificante com classificação JASU MB, enquanto uma moto comum utiliza JASU MA. A JASU é a entidade japonesa responsável pela definição das propriedades ideais dos lubrificantes para motos. A categoria JASU MA é indicada para motocicletas que possuem transmissão úmida, ou seja, que têm a transmissão lubrificada, que é o caso das motos comuns. Para elas, o óleo que vai no motor também lubrifica a transmissão. Já a classificação JASU MB é indicada para transmissão automática e transmissões a seco ou não lubrificadas, que é o caso das scooters. Ou seja, o óleo irá lubrificar apenas o motor da scooter. Além disso, as scooters possuem a parte mecânica abaixo do assento, tendo baixo fluxo de ar, o que faz com que a temperatura dos componentes aumente. Já nas motos comuns, a parte mecânica é externa, o que aumenta o fluxo de ar e facilita o resfriamento dos componentes. Foi por tudo isso que desenvolvemos um lubrificante exclusivo para scooters. Um móvel Supermoto MX Scooter 10W30, que tem classificação API SL e JASU MB. Um lubrificante que reduz o atrito, aumenta a durabilidade do motor e gera economia de combustível. Quer mais benefícios? Olha só! Excelente proteção contra o desgaste e corrosão. Mantenha a temperatura estável. Ajuda a aumentar a vida útil do motor. Mantenha o motor limpo para operar de forma mais suave. E protege componentes críticos do motor. É isso! Mais uma novidade da Móbil, agora para scooters. Móbil Supermoto. Move você e sua atitude. Fala, galera! Beleza? Vamos agora para mais uma hora aqui, sempre trazendo temas aí ligados ao mundo do motociclismo. Para comemorar o dia do motociclista, que é amanhã, dia 27 de julho. A gente está fazendo essa live, a Super Live Moto, 24 horas compartilhando conhecimento, recebendo diversos, cara, proprietários, gente do mundo das duas rodas, instrutores, pilotos. Tudo está rolando aqui hoje e a gente tem conteúdo até a meia-noite para a gente encerrar essa live em grande estilo. Beleza? E agora a gente vai falar sobre uma moto que chegou no mercado brasileiro, um scooter que chegou no mercado brasileiro e chegou arrasando, porque ela já ganhou um mercado muito grande. Tanto que eu recebi o Clayton, do Clay Play Plus, lá às 3 horas da manhã, para a gente falar sobre o mercado, e ele já falou que a Ex-Mark já vendeu mais de 1.600 motos. E olha que foi durante pandemia e no começo desse ano que ela foi lançada. Praticamente ela só foi começando a ser entregue e um dos caras que recebeu as primeiras Ex-Mark vai estar presente aqui, seu Goiano, eu me lembro quando ele recebeu a felicidade dele e até hoje ele tem também, ele guarda essa felicidade sobre a Ex-Mark e vocês vão falar com os proprietários. Agora, quem vai tocar esse começo de live aí vai ser Leão, eu vou ali tomar aquele banho para poder ficar aí até encerrar, porque eu já estou aqui há mais, quantas horas? Eu não sei nem quantas horas eu já estou aqui online, mas já já a gente volta. Então deixa eu colocar aqui, Leão, meu velho, tudo beleza? Salve, pessoal, estou com essa missão de tocar aí a live enquanto o Rafael se recupera durante esse tempo todo aí, tocando sozinho a live e fazendo um trabalho excelente. Vou rapidinho ali, vou dar uma puçada, tomar aquela chuveirada e a gente volta aí. Eu volto ainda antes de acabar essa live. Tá certo, maravilha. Tem que colocar o resto do pessoal, né? Agora, boa tarde para eles, boa tarde, meu camarada. Tem que habilitar o áudio, NetHouse. NetHouse é o áudio, NetHouse. Deixa eu habilitar o áudio dele. Tá multado lá, Leão. Agora eu vou. Botar aqui o Vander. Cadê o Fábio? Olha aí. Esse time é minha responsa aí. Não sei se vou perder o palco ou elogiar aí a X-Max. Ô, 100 mil em moto. Vamos embora? Vamos nessa. Bora lá. Salve, salve, pessoal. Enquanto o Rafael vai se recuperando por aí, eu quero mandar um abraço aqui para o NetHouse 13, para o Goiano, para o Escuta X-Max. E também para o Vander, nosso querido Steve. Pessoal, todos eles são proprietários felizes de X-Max. Essa é a Escuta que foi apresentada lá no Salão Duas Rodas em 2019. Muita gente, na época, já questionava o fato dessa moto ter vindo em sua versão 250. Para quem não me conhece, o meu nome é João. Eu fui com o Rafael Cantarelli lá para o Salão Duas Rodas e tivemos o primeiro contato com essa scooter maravilhosa. Eu sou suspeito para falar. Já fui dono, inclusive, de um N-Max e também de um MT-03. Então, eu gosto muito da marca. Mas eu preciso dizer a vocês que essa não foi para a minha garagem. Então, por essa razão, ninguém poderia dar mais crédito a um review do que um proprietário ou não. Então, eu quero essa informação de vocês, pessoal. Alguém aqui é arrependido até agora de ter comprado essa scooter? Eu. Estou arrependido de não ter comprado antes. E olha que eu fui os primeiros do Nordeste a chegar. A minha chegou no dia 4 de abril. A minha foi uma das primeiras. Bem no comecinho da pandemia, a minha estava chegando. Vai, vai, Nathásio. Eu fui o primeiro da minha rua. Não da cidade, do meu estado. A minha rua foi o primeiro. Só tem eu aqui. Vê, uma preocupação que as pessoas tinham quando o lançamento da X-Max era o preço de saída dela. Quanto ela chegaria nas lojas, já que muita gente se preocupava com o aumento de preços e ainda nem se falava em pandemia. Isso lá em meados de novembro do ano passado. Eu quero saber de vocês o seguinte. Em relação a preço, vocês acham que... Vocês estão pagando... Vocês pagaram pelo que vocês receberam? Ou vocês acham que poderia ser um pouco mais em conta? Não que a gente gostaria, mas assim... Vocês acham que foi um preço justo? Começando pelo Net House, vai. Opa, bom. Eu não paguei nem o valor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É o seguinte, galera. Eu não fui o felizardo de ter comprado lá na pré-venda, que estava com valor de R$ 22,900. Eu não consegui. E quando a moto chegou, né? Já na moto, foi batendo aquela ansiedade de querer ter uma. E aquela pressão de que, para quem comprasse na pré-venda que eu comprei, demoraria de dois a três meses. Estavam falando em três meses, né? Para poder chegar e ter a moto. E aí foi batendo aquela pressão de ter logo antes, porque meus amigos tendo a moto, era um sonho que eu sempre quis realizar, e eu não conseguia, porque não tinha para vender. Aí apareceu uma oportunidade. Quer mandar um abraço para o preguinho? Acredito que não esteja vendo, mas eu vou fazer fotos aqui. E aí apareceu um negócio para ele, um imóvel, e aí ele teve que desfazer. E eu fui primeiro a já falar com ele, né? O Shum, na época da Unique, já me deu contato. Eu acabei pagando um pouquinho a mais do que estava sendo praticado na época, mas menos do que está sendo praticado hoje. Ainda assim, eu aceitava, concordava com o valor de R$ 22,900. Por quê? Porque a gente já com frete, né? Porque ela acha que ela era R$ 21,900, e com frete foi para R$ 22,900. Então, R$ 100 mil de frete. Por que eu concordo? Porque era o patamar do preço das motos médias, das scooters médias que estavam no mercado, né? Citicom, era esse preço praticado. Então, fala que vale ou não vale? Eu acredito que não vale, mas como é o preço praticado, eu aceitei, concordei, porém, eu acabei não fazendo a reserva e perdi a oportunidade de pagar um preço menor. Mas também, não me arrependo, porque se eu fosse esperar, hoje já estava em R$ 25,000, R$ 23,000. Então, eu paguei o preço que deveria ser na época para ter a moto, o sonho que eu queria. Então, concordo com o preço de R$ 23,000. Então, você está feliz com a sua compra, sem arrependimento? Sem arrependimento nenhum, nenhum. Estou feliz. Coloquei uma moto que vocês já conhecem, que era a Ninja 400, para poder ter. Aí a gente acha que é louco, né? Nossa, mas você tem uma Kawasaki 2020, com menos de 2.000 quilômetros rodado, para ter uma scooter que é dura, que é isso. É o estilo de vida que a gente escolhe, cada um tem o seu, o meu ET Scooter. Estou feliz da vida, não me arrependo. Se fosse hoje, compraria de novo. Então, não me arrependo. É isso aí. Ok, maravilha. Pessoal, aqui na live nós temos várias pessoas falando aí do canal Curtindo Scooter, do Vander. Tem muita gente mandando abraço também para o Scooter Experience e para o Goiano. Eu quero agora passar a palavra para o Scooter Experience. Fala do teu canal, se apresenta rapidinho e manda bala. O que você acha do preço da Xmax hoje? Opa, pequeno problema com o seu áudio, Fábio. A gente não está conseguindo ouvir. Enquanto você ajeita aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou passando... Voltou? Será? Vamos ver, tenta aí. Não, ainda está sem áudio. Vou passar aqui para o Vander enquanto você ajeita por aí. Ô, Vander, e aí, o que é que você acha do preço? Fala do Parque de Scooter rapidamente, por favor. Vamos lá. E aí, pessoal, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui mais uma vez participando com vocês da live. Sou o Vander do canal Curtindo Scooter, para quem não conhece. É um canal que eu comecei falando da Scooter elétrica que eu tenho, aí passei para a Elite. E agora a gente está com a Xmax 250 produzindo conteúdo também e me divertindo também, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E aí, uma coisa que é um hobby que tem me dado muito prazer aí, na verdade, né? Desde que eu comecei a andar de scooter, só me trouxe coisa boa, contato com pessoas bacanas e com esse público bacana que acompanha também no canal, tá? Então, o canal Curtindo Scooter, para quem não conhece, serão todos bem-vindos, se quiserem conhecer lá. Beleza, pessoal? Então, respondendo aqui, entrando no tema agora, João, que você estava comentando a questão do preço, né? Eu também, eu até no vídeo do lançamento da moto no canal, né? Eu até comentei a minha história com ela, eu tentei andar nela quando eu viajei lá fora, não tive esse contato, acabei tendo o primeiro contato com a moto mesmo no Salão Duas Rodas e fiquei naquela expectativa que estava todo mundo querendo ter ideia do preço que ela viria. E eu lembro que, na época, o pessoal já estava especulando que ela viria a 24 mil reais e a Forza viria lá pelos 27, e aí nos meus vídeos eu ficava fazendo campanha para não, falando, galera, não vamos colocar tanta disposição assim, não, porque se o negócio vai virar alto mesmo, fica complicado e tal. Porque se você for parar para analisar, no geral mesmo, o preço das scooters, não só das scooters, mas todas as motos, mesmo antes da pandemia, para o Brasil já é muito inflado. A gente já paga valor muito mais alto. Então, assim, quando você para para analisar ali o que seria um bom preço, você precisa, na verdade, dividir essa questão. O que seria um bom preço a nível Brasil, certo? Ou o que seria um bom preço comparado a outros países? Que esse é o problema. Às vezes a galera fala assim, ah, mas se você vai comprar um scooter dessa na Espanha, você vai pagar 4 mil, você vai comprar em outro país, você vai pagar 4 mil aqui, a gente paga 20 mil e tal. Tem um amigo meu que mora no Canadá, né? E aí ele, quando ele me perguntou quanto eu paguei na moto, eu falei, cara, você está doido aqui? Você compra 10 scooters? Mas, enfim, então a gente tem que analisar de acordo com o cenário que a gente tem, a economia que a gente tem no país. Então, assim, quando ela foi lançada, eu até fiz um vídeo sobre isso, quando eles divulgaram o preço mesmo, que era a princípio 21, 990 mais frete, eu até coloquei isso no meu vídeo. Eu falei assim, olha, se a gente for comparar o que a gente tem hoje no mercado, para mim ficou um valor que está dentro. Foi o que eu coloquei no vídeo. Ah, não, mas 21 mil em uma scooter é muito caro. Se você for comparar com outros países, que as motos e as scooters são mais baratas, realmente a gente está pagando muito mais caro. Mas olhando o que a gente tinha até então no mercado, para mim foi um valor que estava dentro. Por quê? Porque quando você pegava as outras scooters, que era cilindrada acima, 300, mas o que era mais aproximado ali, os 300, que na verdade são os 280, mas que era o que a gente tem mais aproximado ali, ela já conseguia chegar com tecnologia que as outras não tinham. Tipo, controle de tração, o design mais moderno, que o design que a gente tinha no mercado, já estava bem antigo. Então, eu acho que isso justificava essa faixa de preço dos 21 e pouco. Eu achei que estava ok. Aí, ah, mas agora depois ela foi para 25 mil, tudo e tal. Aí já é outra questão, aí já envolve pandemia, aí já envolve que não só ela, mas todas as outras e todos os objetos, coisa importada, equipamento, tudo que você vai querer comprar, tudo subiu de preço. Então, eu acho que a questão é mais ou menos essa, com relação ao preço. Eu dei sorte e acabei pegando por esse preço dos 21,990 mais frete, mas porque eu estava, assim que eu voltei, eu queria conhecê-la, mas eu ainda não estava na pretensão de tê-la. Eu queria conhecê-la porque eu tinha aquela ideia de querer no canal subir de degrau em degrau a questão da cilindrada para ir passando todas as experiências e tal. Mas o que acontece? Naquela dúvida que eu estava, de qual que eu ia pegar, eu peguei e fiz a reserva dela e fui desenvolvendo com o pessoal o conteúdo no canal, vendo, ah, mas não sei se eu pego uma volts para continuar falando de elétrica e tal. E aí, quando chegou a pandemia, ela subiu de preço. Então, o que, de repente, para umas pessoas foi questão de, ah, não, vou desistir porque subiu de preço. Para mim, fez valer a pena pegar. Eu falei assim, olha, eu estou pegando o valor antigo, ela já subiu de preço, né? Por que não pegar? Foi o porrão, o porrãozinho final para eu pegar ela e acabar dando um salto ali na cilindrada, entendeu? E estou apaixonado pela moto. Eu confesso que com a correria ainda não consegui soltar os conteúdos. Tem muita coisa gravada que não consegui soltar ainda porque eu estou trabalhando e estudando muito até não conseguir rodar tanto com ela como eu gostaria. Mas até aqui estou apaixonado pela moto. A moto é excelente. Show de bola. Pessoal, antes do Goiano falar, eu vou dar uma de João Kleber. Para, 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 para aí. Lembrando de colocar o like aí na live. Muito trabalho aí para o Rafael Cantarelli. Vamos prestigiá-lo. E, Goiano, por favor, você com a palavra agora. Cara, eu entrei no mundo das scooters lá atrás, né? Lá em 2000... 2000, ó. 98. Foi a minha primeira scooter. Foi uma Jog Team 50. Eu lá atrás... Rico! Quem era rico? Você sabe muito bem da minha história. Você sabe como que eu penei para conseguir ela, né? Quem não sabe da minha história, procura lá no meu canal, lá, o Seu Goiano. A minha live com o Matt House. E eles vão ficar surpresos por quanto que eu paguei na minha scooter. Na minha X-Marx hoje. Mas é... Mas é... Eu sempre fui fã de scooter por conta da aproximação. Que é algo mais palpável, né? Não é diferente. Hoje você chega com a scooter... Principalmente a X-Marx hoje, que é um scooter bem diferente. Qualquer semáfora... Eu já, tipo assim, tem aqueles... Aqueles... É... Intercomunicador. Mas eu não uso intercomunicador. Eu uso fone de ouvido para capacete. Todo semáforo eu já desligo porque sempre tem um que está perguntando Nossa, que moto que é essa? Que não sei o quê? Então, eu já venho lá do scooter. E para mim conquistar essa hoje, falando em relação a preço, ela saiu quase preço de duas. Mas eu não vou chegar aqui no caso por conta... O que eu fiz para fazer isso, né? Eu tive que resgatar uma... Só para resumir. Eu tive que resgatar uma aplicação e para resgatar isso eu tive que pagar um imposto bem alto. Então, se for para somar no fritar dos ovos, deu para comprar quase duas. Só de imposto e de resgatar essa aplicação para comprar. Mas eu estou extremamente satisfeito com essa scooter. Muita gente fala Ah, é que a scooter é manca, não sei o quê. Mas a pessoa que fala isso acho que tem inveja. Porque nem essa scooter tem. Ah, é do outro... Cara, para quem saiu de uma PCX que foi daqui para São Paulo de cabo enrolado, que não dava conta de passar de 110, agora faz tranquilo 120, 130 e tranquilo sem forçar a motoca, cara, eu estou no paraíso. Eu estou apaixonado pela motoca. Eu, na realidade, quero ser o embaixador da Exmarc do Brasil. Eu também quero. Vamos ter que brigar por esse post aí. Eu também quero. É fantástico. Ó, tem uma coisa que eu percebo que eu já vi alguns reviews que foram feitos no exterior. Algumas pessoas aqui do Brasil mesmo já comentaram. Todo mundo aqui já pilotou a NMAX alguma vez na vida, certo? Sim, já. Tive só três. Você só teve três, né, Fábio? Então, eu quero saber de vocês o seguinte. Existe uma coisa que falam sobre a Exmarc e eu quero saber se é verdade. Ela é mesmo uma NMAX mais bombada ou não? Ela é muito melhor nesse cenário. Eu fiz a mesma pergunta para o Laner Azevedo no dia do lançamento. Tem lá no vídeo no Embalados da nossa entrevista. Mas uma coisa é a assessoria da imprensa. Outra coisa é o dono falando. Então, eu quero essa opinião de vocês. Na verdade, eu a vi num vídeo do José Zito lá de Portugal e eu quero saber se isso é verdade. Bom, eu vou começar para até seguir essa ordem. Então, vai sempre eu depois o Vandão e depois o Goiano. Vou mandar um salve aqui para o Tupete senão os caras me cobram depois. Obrigado pela live e estar participando na live. E para todos os outros também, né, que estão aqui assistindo a gente. Cara, o Cantarelli e o John aqui estão fazendo história, né? 24 horas de live para falar de moto. Conteúdo a gente sabe que tem, mas aqui tem uma questão de resistência, né? Esses caras aqui são feras. E o time aqui também tem que fazer um jabá porque o time que ele escolheu também é muito bom. Cara, eu acho que tem duas, são duas particularidades. Tem a parte técnica, de falar que ela é uma N-Max mais bombada e a parte usual que é o consumidor final que sente a diferença de uma moto, uma scooter com menos serendada e agora ela com 250. A parte técnica que eu prefiro não comentar porque eu não sou perito. Eu deixo até para o John falar que sempre estuda a parte técnica. Tem mais pessoas que tem mais embasamento para falar porque ela realmente tem uma tecnologia muito superior à N-Max. Mas falando consumidor, usual, dia a dia, sim, ela pode ser considerada como uma N-Max mais bombada porque ela é ágil como a N-Max, em qualquer corredor que eu passava com a N-Max eu passo com a X-Max. Óbvio que você precisa um pouquinho de adaptação porque você sente uma diferença, é uma moto mais robusta e logo que eu fiz uma personalização na minha moto todo bonitão, lavei ela, passei pretinho, bonitinho, aí eu fui querer passar entre os dois carros e machuquei o para-choque, o escapamento. Dei uma riscadinha por mais uma falta de dimensão porque ela realmente é um pouco maior. mas a gente nunca, dificilmente você vai olhar se ela passa atrás ou não porque ela, você pega isso no dia a dia, você não fica assim, será que passa aqui? Você sempre olha a dimensão das laterais, se passa no corredor ou não. Atrás você nunca vai olhar, não é uma carreta, não é um bit-train que você vai estar olhando para ver se passa lá na curva. Então eu posso dizer sim que ela é uma N-Max bombada porque ela é muito ágil, só que óbvio que ela tem muito mais esporte, muito mais potência, então eu considero sim, podia falar um pouquinho de pontos negativos e positivos, mas hoje eu considero ela um N-Max bombada, ágil e igual. E contigo, Wander, qual a tua opinião sobre esse tema? Olha, a percepção que eu tenho é o seguinte, para mim, ela lembra muito a N-Max, mas eu não consigo ter essa percepção, não sei se porque não usei N-Max por tanto tempo assim, eu não consigo ter essa percepção de ser a mesma, só que um pouco maior. Por exemplo, até ontem, na verdade, ontem, na verdade, acabou que eu dei bastante N-Max. E o que eu consegui perceber é que o conforto que o pessoal fala realmente é incrível, de você esticar as pernas. E aí, na hora que eu voltava para a N-Max, eu sentia muito conforto também, mas eu não sei explicar, o banco, o peso dela, é muito mais firme, é uma outra coisa. Mas não que isso desabone, eu não posso dizer, ah, é muito melhor que a N-Max, realmente, você quando está na N-Max, você sente que você está mais baixo, mas você se sente confortável que o seu pé vai mais longe, você sente ela em alta, o doutor dela trabalhar mais, porque ela vibra, a N-Max, ela vibra, é característico dela, vibra um pouco o motor, e na N-Max você tem um pouco mais de conforto porque você não sente o motor dela vibra, você trabalha naquela mesma velocidade com muita folga de motor, então você sente ela um pouco mais, um pouco mais lisa ali, no trabalhar dela. Então, assim, eu consigo, só que assim, nesse mês, ontem mesmo, a gente, na verdade, fez um escambo, e aí, no mesmo dia, eu andei um pouco na Elite, na PCX, na N-Max, então, o que você vai sentir de semelhança é a posição de pilotagem, com a diferença que na N-Max você vai estar esticando um pouco mais, assim, do meu ponto de vista. Se você comparar subindo de uma para a outra, muda completamente, da PCX para ela, vai mudar completamente a posição, a sensação, não tem como comparar. Agora, por exemplo, se você pega o N-Max e coloca ela do lado de uma N-Max, se você, do lado não, mas se você pegar uma foto de uma N-Max de lado, der um zoom na foto, escrever N-Max embaixo, se o cara não precisar, se o cara não estiver atento, ele vai achar que é o N-Max, principalmente, se for uma N-Max customizada, sabe, pintaram lá, fizeram azul e tal, você bateu o olho na lateral, é realmente muito parecido. Mas assim, eu acho que elas têm características parecidas, mas eu não arriscaria dizer que é a mesma coisa, claro, não sei se porquê. Porém mais forte. É, eu não conseguiria dizer que é a mesma coisa, porém mais forte, mas eu acho que elas dividem-se em características, mas que são quesitos que você percebe muito melhor em uma, muito melhor na outra. Eu até falei, eu até falei isso num vídeo lá, no dia da entrevista, sobre a identidade visual, toda marca, todo veículo, seja de carro, seja de moto, existe uma identidade visual, além disso, nós temos uma identidade na mecânica, na assinatura do que se busca. O próprio China fala isso, China que teve aqui hoje, ele fala sobre como algumas marcas traduzem a sua experiência de usuário em cada um dos seus produtos. Eu acho que isso casa perfeitamente com o que você falou, Wander. E você, Goiano, a Exmax é uma Nmax bombada? Você acha que existem mais semelhanças além, no caso, dessa identidade da marca? ou você já acha que ela é meio que uma evolução natural da coisa? Eu acho que é uma evolução. Eu andei de Nmax muito pouco, né? Pra você ter ideia, se eu andei 50 metros de Nmax, foi muito. Pra não falar que nunca andei. Mas, em relação, eu vou falar de categoria, né? Eu sempre tive, desde 2018, eu tirei a PCX. O Fábio tá voltando, Fábio, agora deu pra te ouvir, só que você tá sem imagem. O Fábio voltou. O homem voltou aí. Dá um mute aí. Agora vai. Voltou com áudio, porém sem imagem, enquanto o Fábio ajeita isso. Pode continuar. É verdade. Mas, eu acho que chegou a ser uma evolução natural, principalmente em todo o tecnológico que ela vê embarcado, né? Ela veio com controle de tração, ela veio que me salvou agora recentemente. Eu vou até dar um depoimento desse controle de tração que foi fundamental agora na... Aqui no Ceará eu tenho as manias de querer almoçar a 300 quilômetros de distância, ir em um lugar diferente e tudo. Mas, é algo que eu acho que veio pra aprimorar, né? É igual o que eu tava falando aí que a gente tava na mesmice, acho que foi no áudio, na live passada, na anterior, que tava vindo na mesmice que sempre tava com aquele mesmo visual, a X-Maxx veio com um visual mais agressivo, mais atual, tudo. Então, acho que é aquela sucessão natural mesmo das coisas que estão evoluindo. Pronto. E... Que eu acho que vai se tornar algo mais comum no mundo das escutas. Ah, show de bola. Muito bem. Ô, Fábio, você tem que responder duas perguntas pra nós, o Fábio de Santa Catarina. Por favor, né? Comece se apresentando, fala sobre o preço da X-Maxx, se você acha que tá uma coisa dentro da realidade, fora da realidade, e também sobre a sua satisfação. Se você acha que vale o preço, e também me responda uma segunda pergunta, se a X-Maxx é, na verdade, um N-Maxx bombada. E aí, pessoal, desculpa aí, a minha conexão caiu, eu não consegui entrar de volta, mas eu tava acompanhando tudo aqui do backstage. Pra tentar não ser muito demorado, eu sempre achei que o preço da X-Maxx aumentou muito, mas hoje, pra mim, foi uma questão de necessidade, porque eu fui morar a 130km de Floripa, eu rodo 260km aí, não todo dia, mas... E acho que, pra mim, agora, ela tá suprindo muita necessidade. Eu tô há 15 dias com ela, mais ou menos, e tô muito feliz. No início, quando eu fiz o test-ride nela, eu achei que ela era uma N-Maxx bombada, mas é questão de 20 minutos com ela, quando você volta pra N-Maxx, você fala, não, realmente, pegar a estrada, principalmente, como eu tô agora pegando a estrada com a X-Maxx, é outro nível. Você viaja 120, 130 de boa, gastando menos do que gastava com a N-Maxx numa velocidade um pouco mais baixa. Então, eu tô bem feliz, paguei um pouco mais caro, mas era questão de necessidade, então, pra mim, tá valendo cada centavo. Show de bola. Eu fico muito feliz em saber, Fábio, que, assim, a gente se adapta à situação que a gente tá enfrentando. E, às vezes, a gente acaba aceitando mesmo pagar mais por algum produto, mas o que interessa é a nossa satisfação no pós, né? Porque dinheiro vai e vem, a gente sabe que quem compra financiado, por exemplo, sempre paga um pouco mais do que o veículo vale e mais vale um sonho do que mil contos de réis, pelo menos é uma coisa que se costuma dizer aqui na minha cidade e isso é bem legal. Agora, pessoal, em relação a um ponto positivo e um ponto negativo na opinião de vocês, como o Fábio voltou agora, eu quero, NetHouse, começar pelo Fábio e depois a gente já passa pra você. Vamos lá, Fábio, eu quero saber um ponto positivo e um ponto negativo na tua opinião bem rapidamente. Ô, João, pra mim, assim, o ponto positivo dela é o que ela é. É uma moto super moderna, onde para, todo mundo fica olhando, todo mundo fica perguntando. Ela é muito estável na estrada, pra quem viajou até o Chile de N-Max, eu posso dizer com propriedade que ela é uma moto muito mais estável. E de ponto negativo, assim, são pequenos detalhezinhos como o forro de baú, que eu acho que poderia ter vindo pelo preço que custa, a iluminação interna do baú é fraquinha, mas são coisas pequenininhas que não desvalorizam a moto, a moto é excelente. Então, pra mim, valeu cada centavo que eu vou pagar ainda, então, feliz demais com ela. Tem mais 99% de ponto positivo e 1% de ponto negativo. Isso aí, depois eu até vou falar em vídeos também no meu canal, citando esses pontinhos que eu acho que pelo preço que a moto custa poderia ter vindo um pouquinho melhor, mas não desabona a moto. Entendi. É isso. Mas e o ponto negativo, pra ficar claro, já conseguiu ver alguma coisa que você pegou ela tem pouco tempo, né? É, peguei ela há pouco tempo, ela tá parada aí porque ela já atingiu mil quilômetros, ela tem que levar pra revisão, então, por enquanto, ainda não vi, assim, ponto negativo. Pra quem veio de uma N-Max e pegava muita rodovia com a N-Max, o pessoal fala, ela é blanca e tal. Cara, eu viajo 130, 120, 140 com ela de boa. Fanboy. Fanboy não fala defeito. Não, não, eu sei que eu vou achar defeito nela depois, inclusive eu vou, eu tô até anotando num papelzinho, já tá aqui em cima, as coisas que eu tenho verificado, mas por enquanto eu ainda não tenho propriedade pra dizer, não, realmente isso é um defeito. Então, por enquanto, são percepções minhas que depois eu vou falar em vídeo, de coisas que eu acho que poderia ser um pouco melhor nela, assim, mas a princípio, a moto é excelente, eu tô bem feliz, assim, com a compra dela, foi meio inesperado, mas veio na hora certa. Mas é interessante você falar isso, Fábio, porque muita gente acha que nós somos pagos pra fazer o conteúdo que nós fazemos, acham que nós temos benefícios pra falar bem, pessoal, nós não temos isso não, é porque muitas vezes as pessoas fazem um vídeo criticando na internet, que é porque eles querem atenção, eles querem crescer o canal em cima de polêmica, mas muitas vezes o produto que a gente tem é tão bom que às vezes sempre tem alguma coisinha que a gente acha que deveria vir aqui ou ali, mas a gente sabe que a fábrica na hora de implementar vai ter um custo maior, então tem algumas coisas que são das dinâmicas de mercado, infelizmente, mas muito bem ponderado, a gente tem que ter essa responsabilidade sim quando a gente vai falar sobre algum produto que a gente compra, vai NetHouse, fala aí sobre a sua experiência. Você falou só um, né, cara, um de cada edifício, o Fábio, ele furou aí, né, mas vou resumir rápido aqui, tá? Ponto positivo, design, tecnologia e conjunto completo, tração, controle de tração, tudo isso aí. O ponto negativo é, para mim, a posição de pilotagem, eu falo isso para todo mundo, posição de pilotagem não me agrada, estou adaptando, estou me adaptando, quase já adaptado, mas a posição de pilotagem. Vou mandar um abraço aqui para o Bruno do Automáticos que ele fez um vídeo de pontos ruins da moto, ele identificou mais de 20, eu acho que ele identificou e ele tem toda razão, tem muito ponto negativo mesmo, olhando pelo lado mais detalhista, pelo preço que ela vale, que ela custa hoje, faltou o forro de baú, um freio de estacionamento, que é importante sim, uma Elite vem porque com uma X-Max de 25 mil não vem, né? Mas o conjunto dela é ponto positivo e o mais negativo para mim é a posição de pilotagem. Não é só dela, mas é de algumas da categoria, né? Mas explica, como assim a posição de pilotagem? Ah, cara, porque assim, a N-Max, eu mesmo, eu sou mais alto, tenho 1,85m, o Fábio, eu não digo, né? Porque ontem eu vi o vídeo dele e ele com a perna toda esticada na X-Max, eu falei, como isso? Mas ele estava lá. Eu não sei, cara, eu não sei como ele conseguiu, mas para mim, a N-Max está com os pés, lógico que eu vou um pouquinho mais para trás, no banco, eu ocupo o banco do Garupa, mas eu consigo viajar, já viajei milhares de quilômetros com os pés esticados. Com a X-Max não dá, para mim não dá mesmo, é sempre de forma de cadeira, eu estou me adaptando, mas isso me prejudica um pouco no trânsito, costurar um corredor, alguma coisa assim, isso não me deixa tanto seguro, mas pela ciclística de estar, a falta de costume, a downtown é assim, a sitcom é assim, mas eu vejo o projeto dela que poderia dar certo de fazer um pouquinho mais recuado para frente, mas é um ponto bem negativo para mim, são poucos, mas esse é bem negativo. Pronto, agora só para a gente traçar um panorama, Fábio, Santa Catarina, qual a tua altura? Eu tenho 1,70m, eu já fiz um vídeo, mas não editei ainda para falar sobre a posição, sobre a altura, eu tenho um pouco de dificuldade de botar os dois pés no chão, porque ela é a mesma altura da N-Max, mas o banco é mais largo, então o pé fica um pouquinho mais na ponta, esses dias eu até quase caí com ela, porém a posição de pilotagem não é como a N-Max, mas eu consigo ficar praticamente com a perna esticada, tem 1,70m. Olha, só uma coisinha rapidinho aqui, com o Fábio, se ele quiser dormir dentro do baú, se ele quiser acampar, ele pode, porque ele é magrinho, mas ele dorme ali fora, tá ligado? Verdade, verdade. O único aqui, porque o Goiano tem a estatura parecida com a minha, aí tem o nosso youtuber Bombadão, né? E o Fábio, que ganhou o desafio aí, agora que tá todo magrinho, agora que tá tirando onda, né? É, tá ganhando tudo de novo, não quero mais desafio, nunca mais nem mais vida. fácil ganhar 100 reais, né? O Fábio de Santa Catarina, com 1,70m, tem um pouco mais de dificuldade, no caso, pra colocar o pé no chão, por conta da largura do banco, e o Fábio Nethouse, 1,84m, com um pouco mais de dificuldade, na parte do posicionamento de pilotagem, os pés ficam ligeiramente mais recuados, não é isso? Bom, Wanda, conta a tua experiência com a X-Max, um ponto positivo e um ponto negativo, por favor. Olha, ponto positivo, eu acho que eu posso dar pro conjunto, na verdade. Pra mim, o ponto positivo dela, o primeiro, é a questão do design, porque, tem uma coisa que o Rafa tava falando, eu tava vendo a live hoje um pouco mais cedo, tem uma coisa que o Rafa tava falando, já tá mais do que provado que o público brasileiro gosta de scooter com design sport. Você pode ver o sucesso que faz Elite, como a galera apreciou bastante a downtown, entendeu? Então, assim, dessa vez, pra mim, com a X-Max, eles trazendo a X-Max, eles trouxeram um scooter com design sport, que é o que a galera já vem dando sinais, já vinha pedindo, meu net house tava fazendo campanha há anos, pedindo, pra trazer, a galera pede muito pela Forza, porque tem design sport, então, assim, o primeiro ponto positivo que eu dou aí, é pelo design, trazendo um scooter com design sport, porque design sport tá caindo muito legal, assim, no rosto do brasileiro, e depois, o conjunto tecnológico, que é de você ter o ABS, você ter lá o controle de tração, você ter o Smart Key, porque, por exemplo, eu lembro que a Citicon, até bem pouco tempo atrás, não tinha versão ABS, e é uma scooter que eu, particularmente, eu gosto muito, entendeu? Eu gosto muito. O design dela é antigo, você vê, mas, pra mim, ele ainda é um pouco atual, ainda aprecio o design da Citicon. e eu achava que, até bem pouco tempo atrás, ela pecava por não ter uma versão ABS, entendeu? E quando teve a versão ABS, a versão ABS saiu bem mais cara. Então, assim, eu achei, em comparação pra versão 100. Então, eu achei que foi bacana ele não poupar em isso, você, é pra segurança, porque você vai lá, você paga uma grana da nada pra ter a moto e tudo e tal, e eu acho um absurdo depois a montadora, ah, não, mas eu não vou colocar uma ABS, porque vai encarecer, eu não vou colocar um controle de tração, embora tenha gente que ache que não precisa, já escapei de apuros, tá? Controle de tração, depois eu falo mais disso, posso até gravar um vídeo, mas por quê? Porque você tá saindo de uma moto mais fraca pra uma moto que andar mais, então, você pode, ela é mais pesada, inclusive, na verdade, do que pra mim, do que eu tô habituado, então, eu já tive situação onde o controle de tração me ajudou em curvas aí. Mas, o que acontece? eu vou falando, até o Clay tava colocando ali no comentário, nos comentários ali, tem que colocar um timer ali, pra se deixar, eu vou disparando falando demais aqui, mas enfim, deixa eu tentar resumir. Mas, resumindo assim, então, o primeiro ponto positivo pra mim é o conjunto de design e os itens tecnológicos que tem ali, controle de tração, smart key e ABS. Os pontos, o ponto negativo, eu acho que eu tô, assim, tá bem cedo pra mim falar, pode ver que, até da Elite, eu fui gravar um vídeo lá dos pontos negativos dela quando eu completei um ano, que eu não queria, eu não queria ser injusto, entendeu? É muito complicado, porque às vezes a pessoa vê dez vídeos seus falando as coisas que você gosta e aí, às vezes, eles pegam um vídeo que você fez, eu criticou o negócio, eu falei, essa moto não presta, por quê? Tá vendo? Ele falou que falta uma luz ali e tal e não é bem assim, né? Então, eu vou procurar segurar um pouco mais pra falar dos pontos negativos pra falar com um pouco mais de propriedade, mas, por exemplo, embaixo do... Detectar? Embaixo do... Detectar. É verdade, mas assim, de primeira impressão, de primeira impressão, tem coisas que são mais óbvias, como essa questão do forro embaixo do banco. O material do acabamento dela é excelente, só que, por exemplo, até... Vai sair, vai sair, nem saiu esse vídeo, acho que vai sair essa semana, essa semana não saiu. Vai sair um vídeo meu dela falando sobre questão de forro embaixo do banco e essa semana, deve sair, sei lá, hoje, amanhã, não sei, mas é o próximo a sair, tá falando de forro. Por quê? Porque eu tenho a escuteira elétrica e eu nunca tive necessidade, não sentia necessidade de colocar um forro embaixo do banco. Na Elite, eu também não sentia necessidade de colocar um forro embaixo do banco. Já na X-Maxx, eu senti que, embora ela tenha um bom material de acabamento, é um plástico que ele é um pouco... Não sei descrever, não sei qual material que ele é, mas eu sei que ele é facível de fazer risco ali embaixo. Por mais que você tome cuidado, aquele material vai riscar. Então, eu acho que poderia ter vindo com forro, uma proteção de borracha. A parte de baixo, ali, ele tem uma proteção para você colocar o capacete, mas é só naquela parte de baixo, não tem nela toda. Então, eu tive que providenciar realmente o forro porque eu vi que ia ficar marcando mesmo o espaço embaixo do banco. E aí, nesse vídeo mesmo, eu acho que nesse vídeo, mesmo se eu não comentei, foi outro que eu comentei lá, a questão da posição da luz. Eu acho um baita ponto positivo ter tido esse cuidado de colocar uma luz ali embaixo do banco, mas para a eficácia dela ser melhor, o ideal seria que ela ficasse realmente na parte de baixo do banco, porque aí você teria uma iluminação de todo o seu baú. uniforme. Como ela está na parte de baixo, ilumina bem, mas se você colocar uma coisa alta ali do lado do ponto da luz, aí você já mata a iluminação, você não consegue usufruir bem disso. Então, um ponto positivo ter pensado na gente ter colocado isso, mas se quiser melhorar na próxima versão, eu podia colocar na parte de baixo. Obrigado, meu caro. Vamos lá, eu quero saber um ponto positivo e um ponto negativo na tua opinião. você que ralou tanto e sofreu tanto para conseguir a sua X-Max aí e já passou seu testemunho para nós e isso nos honra muito. Vamos lá? Ela já está marcada para essa semana a revisão de 5 mil quilômetros. A minha, tanto que eu ando aqui. Então, um ponto negativo eu vou compartilhar do ponto do NetHouse. Eu tenho 1,91m de altura. eu fico com as minhas pernas muito flexionadas. Você é alto para porra, velho. Aí você vai andar, igual eu que vou almoçar a 300 quilômetros de distância, você começa a ter fadiga já de ficar tanto tempo com aquela posição de flexionado. Aí o que eu faço? Eu abro as pedaleiras traseiras, põe o pé para apoiar atrás para ficar um pouco diferente ou eu estico os pés e fico no vento mesmo para dar uma esticada nas pernas. Mas esse é o ponto negativo para mim. Não só para mim, mas acho que todo mundo que tem acima de 1,80m você já vai começar a sentir essa fadiga dessa, de ficar tão flexionado ali. A posição de pilotagem dela não é tão confortável para quem é grande. E para quem é tão, que quem é baixo, igual o Fábio aí, tem dificuldade de ficar na ponta do pé e perigoso até bobeira. Está ali parado, cair porque não deu conta de apoiar a planta do pé certinho. Então esse é o ponto negativo que eu vejo na scooter. Coisas que o pessoal brincava comigo que eu tinha um APCX antes que eu parecia um gorila em cima de um velocípede, de um triciclozinho de criança. Mas o ponto positivo, cara, para mim é o conjunto tecnológico. Principalmente foi agora semana passada, foi final de semana passada, eu dei a loucura aqui de rodar mil quilômetros para almoçar. Eu ia sair de Fortaleza e ia em Natal para almoçar com o Paik. Saí duas e poucas da manhã, quando eu rodei cento e poucos quilômetros, o pneu furou de madrugada. o que que aconteceu? Eu estava cento e trinta mais ou menos, cento e vinte, cento e trinta, que a pista de Fortaleza mostrou a pista é um tapete, é muito boa. O pneu furou, eu não senti e estou lá acelerando e a moto começou a perder força, perder força, perder força, perder força. E eu olhei para o controle de tração, controle de tração acionado. Aí que eu desacelerei que eu escutei o pneu furado. Então, cara, se não tivesse esse controle de tração, eu acho que teria acontecido um acidente e eu não tivesse percebido isso por conta do pneu furado, que eu estava com o capacete fechado, escutando uma musiquinha ali e não senti que o pneu tinha furado porque a pista está muito boa. Então, ponto super positivo para o controle de tração, o conjunto tecnológico dela, que está tudo acessível no joystickzinho ali na mão, você vê todas as informações da motoca no joystick ali, painel bem legal que você vê tudo, né? Mas o ponto negativo é para quem, não só para mim, mas para todos que têm acima de 1,80m aí vai sentir uma dificuldade na posição. Eu achei interessante isso porque durante o Salão Duas Rodas eu pude sentar na moto, esticar as pernas. Como eu tenho 1,73m, eu estou muito mais perto da altura do Fábio do que da de vocês. então eu tenho uma facilidade natural para me adaptar a essa moto e conseguir encostar o pé no chão. Pessoal, nós estamos, o tempo voa, né? Quando a gente se diverte, já estamos nos aproximando para o fim desta live. Como o Goiano sempre ficou por último, eu vou prestigiá-lo com as palavras finais aqui. Goiano, eu quero saber de você como uma última pergunta, aí você já emenda a despedida. em relação a Xmax. A gente falou sobre, o Wander acabou antecipando um pouquinho, sobre o que ele acha que deveria vir numa versão nova. Eu quero saber o seguinte, tem como melhorar a Xmax? O que você acha que poderia melhorar numa versão nova? E aí você já coloca a sua despedida também. Tá. Dois pontos que eu vejo para mim, que sou alto, ele vim com a opção de banco Comfort. Aqui no Ceará a gente tem o Sebastiãozinho que faz o banco Comfort, customizado e tudo. Mas tem muita gente que mora no sul, não fica viável fazer um banco, talvez no frete, porque eu tenho que, não sei. Mas eu acho que deveria vir com um banco um pouco mais confortável para quem é grande, tipo eu e o NetHouse, que tem a opção dele ficar um pouco mais recuado. E para a bolha, eu acho que poderia vir ela já automática, elétrica, igual da Forza. Mas no mais, a scooter é sensacional, eu estou apaixonado, é tipo assim, minha mulher fica até com ciúme. Esse final de semana eu tive que ficar em casa, porque todo final de semana eu estava saindo. Se eu não ficasse esse final de semana em casa, minha mulher ia comprar uma passagem só de ida para mim para o Goiás para voltar. e quero agradecer todo mundo o carinho, muita gente vem me perguntar, me questionar, e eu mais uma vez eu falo, eu sou um entusiasta, eu sou um usuário, então eu posso falar sobre o meu dia a dia da scooter, mas muita gente me pergunta de técnico, eu não sou técnico, eu não sou nem um pouco, mas é agradecer mesmo, é o convite do Rafa, de todo mundo, e cara, apaixonado, eu não tenho o que reclamar da scooter em relação a posição de pilotagem, fora a posição de pilotagem eu não tenho o que reclamar não. Pronto, então agora com a palavra o Wander, a gente está invertendo a ordem agora, Wander, o que pode melhorar, você já antecipou um pouquinho, mas se você tiver mais alguma coisa que possa melhorar, brevemente, porque a gente já se aproxima ao final da live, junto com a sua despedida. Beleza, então, eu acho que eu vou conseguir falar melhor sobre isso, com o passar do tempo, o que eu acho que pode melhorar, mas assim, de bate e pronto, eu acho que eu colocaria mesmo essa questão do forro, embaixo do banco, seria interessante que colocasse, nem que fosse uma borracha mesmo, igual tem na parte inferior, colocar na parte superior também, acho que já seria mais interessante a questão do forro. E uma coisa que não me incomodava, não percebia, mas que o Goiano sempre falou, por exemplo, que era a questão de colocar LED na seta, se for haver uma melhoria estética, eu acho que da minha parte seria realmente colocar LED na seta, eu acho que seria só isso, porque eu pude observar ela agora na estrada, quando você está rodando com outra moto atrás, e aí você vê que fica super imponente quando você vê o LED acendendo e tal, e aí quando a pessoa liga a seta assim, você fica um pouco naquele, quebra um pouco. Cadê, né? É, você tem essa sensação de tanto ouvir o Goiano falando, eu comecei a prestar atenção nisso, eu falei, realmente, poder melhorar colocando LED. E a questão do banco eu acho que seria isso a princípio, colocar a forração, mudar a posição ali embaixo da iluminação, e, bom, acho que a princípio, seria isso, para não me precipitar, estou pouco tempo com ela, eu acho que seria isso. eu queria, na verdade, assim, a questão do que o pessoal fala a posição do banco, eu tenho 1,78, eu talvez ainda não senti essa necessidade, porque eu estava vindo da elite que tem um sualho plano e tem uma pilotagem semelhante da SH, então, digamos que eu estava um pouco acostumado com aquela posição, quando você é pé de estrada. Quando eu começar a fazer viagens mais longas, eu acho que eu vou sentir realmente falta disso, de você poder esticar mais as pernas, porque andando na NMAX ontem foi o que eu senti de muito conforto, o item de muito conforto foi você realmente poder esticar as pernas, então, talvez eu não sinta tanta falta, porque era algo que eu já estava habituado a não ter. Mas, de bate e pronto, eu queria agradecer já a oportunidade de estar aqui, eu achei que a live foi muito boa e voou, na verdade, eu achei que foi a live mais rápida de todas, eu acho, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mandar um abraço para todos, você sabe que eu tenho uma grande admiração por todos vocês aí, foi um prazer estar com todos vocês aqui essa tarde. legal, vamos lá, Fábio de Santa Catarina, eu estou lembrando sempre do nome do seu canal antigo, é Scooter Experience, pessoal, vai lá. É para não ficar vinculado a marca nenhuma, então, é a minha experiência com as minhas scooters, e é o que o Wander falou sobre a seta, realmente, quando você, todo lugar que eu paro na rodovia, às vezes, paro com a X-Max, sempre vem alguém perguntar, pô, que moto bonita, vi você passando aqui a 130 por mim, e aí quando tu olha assim, fala, pô, é uma moto bonita, imponente, aí quando tu vê a seta, tu fica decepcionado, fala, cara, é uma moto desse valor, é um item que eu acho que nem custaria tão caro colocar, forro do baú, a iluminação, são coisas que poderiam agregar a moto, que não desabonam ela, mas que poderiam agregar, essa coisa da, eu não pretendo mexer em nada nela, fazer modificação, mas essa coisa da seta é uma coisa que me incomoda muito, eu não gosto de nada muito antigo, assim, que lembre coisas muito antigas, porque o passado a gente já viveu, então eu quero coisa moderna, e a moto é moderna, então eu curto muito ela, você falou que não vai fazer nada nela? A princípio não, se eu tiver um nick lá, eu vou te entregar, não? Não, se eu largar lá, eu sei que ela vai vir, ela vai vir amarelo fotocente, o chubo vai fazer alguma coisa lá, mas lá eu confio, então ele pode, ele pode fazer o que ele quiser, mas é que hoje, como eu comprei ela assim, com o dinheiro bem apertado, eu não pretendo modificar nada, ela me supe em tudo, tem a bolha alta, tem a tomadinha USB ali, 12 volts, a posição de pilotagem, para mim, quando eu fui fazer o teste ride, nela, eu já sentei com a perna na frente, porque eu estou acostumado a andar assim no Nmax, é um pouco inferior a posição, em relação a Nmax, porém, meu joelho não chega batendo no gudão, então para mim, ela está, eu ando sempre com a perna para frente, eu costumo já, e a moto é excelente, quem for testar ela, vai cair na tentação, que nem eu, eu não queria ir fazer o teste, porque eu sabia que se eu fosse fazer, eu ia comprar, e aí eu já saí de lá, já achei quase como é que eu ia contar as moedinhas, separei o dinheiro da comida, pegou o martelo, foi no porquinho, foi no porquinho, teve o porquinho lá da Renata, que está assistindo agora, fui lá, assaltei o porquinho dela, e roubei um dinheirinho lá para comprar a moto, e a moto é excelente, estou feliz demais, e deixo um abraço para o todo mundo, obrigado mais uma vez pelo convite, demorei um pouquinho para entrar por problemas técnicos, como sempre, mas se inscreva aí no canal, eu estou com o canal aberto aqui, os vídeos estão tendo uma média de 4 mil visualizações, em menos de 24 horas, isso é muito bom, tem só 4 vídeos da Xmax, mas já tem aí uns 10 vídeos prontos, e fora que vai ter vídeo de tudo que eu fiz, 298 vídeos da Mmax, eu vou fazer da Xmax também, e vou falar de tudo que ela tem de bom, e as minhas percepções de coisas ruins também, então fico com o convite a se inscrever no canal de todos, porque é todo mundo aqui amigo, e a gente passa as nossas experiências para as pessoas que têm dúvida, se vale a pena não comprar a moto. É isso aí, NetHouse 13, por favor, uma palavra. Para considerações finais, vocês viram que o pessoal aí está falando sempre de uma coisinha, um ajutezinho ou outro, o Praia Marra, acho que sempre muda a cor, mudar alguma coisinha, uma seta, um forro de banco, acho que realmente deixa ela um pouquinho mais atrativa, mas acho que o ponto principal para mim hoje, que deveria ter vindo, acho que pode vir no próximo, é freio de estacionamento. Eu sinto isso aqui, na ladeira, e aí eu vou precisar pegar o celular no bolso, fazer um GPS, alguma coisa, não se consegue segurar na perna, porque ela é muito mais pesada do que a Nmax, que é um brinquedo, isso é uma coisa que tem alguns dispositivos que vende, R$100, R$200, R$300, mas poderia vir já na moto, o freio de estacionamento, eu acho que hoje é o principal, pelo peso dela, então, é isso que eu precisava que melhorasse. agradecer ao Rafael, ao John, que estão conduzindo maravilhosamente bem essa live, foi muito rápido, porque eu acho que o papo é muito conteúdo, e foi muito pouco, da próxima vez eu vou pedir para apagar uma janela aqui, nessa programação, bater um papo, mas obrigado, Rafael, obrigado, John, todo mundo que participou, parabéns pela iniciativa, e que a gente tenha outras lives de 24 horas, com todo esse conteúdo, tanta gente legal, muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, eu vou aproveitar, que o tempo já acabou, mais 10 horas, volta aqui, só que aí o papo já vai ser outro, aí eu quero ver, o que é que vocês vão falar. Eu não sei o que papo é, mas eu estarei aqui. É isso aí, pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é João Leão, eu tenho um pequeno canal aqui, no YouTube, chamado Embalados, nele eu faço reviews de todas as motos, não apenas scooters, que pode servir também para embasar, quem sabe, uma futura troca para vocês. Eu quero agradecer o Rafael Cantarelli, que é o responsável, por realizar essa live aqui, e obrigado, né, pela confiança, por me permitir, ficar nesse post aqui. Vai lá. Eu que agradeço aí, João deu essa, tocou essa live aí da X-Max, muito legal, porque agora eu já fui lá, tomei meu banho, dei uma almoçada, para a gente tocar agora, até meia-noite, e o final da live. Então, muito legal, João continua comigo, e a gente agora vai receber, valeu galera, muito obrigado aí. Quero ver vocês mais tarde, que mais tarde eu quero ver, a gente vai falar de hater, a gente vai falar, é, ah, já começou a rir, já começou a rir, eu quero ver ele falar de hater aqui no canal, a gente vai falar, a gente vai comentar sobre isso. Então, muito obrigado a galera aí, que falou da X-Max, seu goiano, muito obrigado, Vander, e a galera da X-Max. E agora a gente vai começar mais uma live, então, show de bola, já já a gente volta aí, depois dos nossos comerciais. E agora a gente vai começar mais uma live,